Música 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 Eu soube como um novo ano, eu soube como um todo dito. Eu soube como um nada mais um colado, e eu soube como um homem novo. Eu soube como um homem novo. Deve ser um homem que você faz o amor. Eu soube como um homem novo, Amém. 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 Amém.